É só jogar as notas pop Precisa me falar o nome, pô Que agora eu vou agarrar Esse veneiro bagulho Se melhorar, estraga A rainha da cavalgada Famosinha do Instagram Tá afim de me conhecer falando que é minha fã Professora na sentada Famosa, cheia de mistério Safadosa, quer sentar? Eu tô lhe picando de fé Quer sentar? É só jogar as notas pop Que as gostosas jogam acaba É só jogar o cartão pop Que as bandidas joga acaba Calma, cavalgada, cavalgada Alô, desilhança? Desculpem Dalma, cavalgada na minha quica chacetada Dalma, cavalgada Dalma, cavalgada Dalma, cavalgada na minha quica chacetada Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, escuta Caval, 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 cavocada na minha pica Caval, 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 cavocada na minha pica Caval, cavocada na minha pica, eu sou safrado BNB no beat, recebo o cara Eu sou jogador, só um beat de milhão O melhor do mundo, que as outras canas Lá em cima da RM Studios A rainha da cavalgada, famosinha do Instagram Tá afim de me conhecer, falando que é minha fã Professora na sentada, famosa, cheia de mistério Safadosa quer sentar, eu tô me picando de ferro É só jogar as notas, pô, que as gostosas jogam a raba É só jogar o cartão, pô, que as bandidas jogam a raba Dá uma cavalgada, 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 cavalgada Alô, vizinhança, desculpem Dá uma cavalgada na minha pica, eu sou safrado Dá uma cavalgada, dá uma cavalgada Toma, calma, 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 calma A mídia aceita o louvor Calma, descua Caleno, 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 caleno na minha cara Caleno, 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 caleno na minha cara Caleno, 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 caleno na minha cara Caleno, caleno na minha cara réis eu sou safado PNB no beat, recebo o cara Eu sou jogador, é só de pique de milhão O melhor do mundo, minha escola juga Ela em cima da RM Studios Acessem agora no Youtube DJ Augusto e DJ Diago de Paratybe